Fala pessoal, tudo bem? Bom, é o seguinte, antes de responder especificamente essa pergunta, né? Essa é uma pergunta que me chega muito aqui, né? E acabou de chegar mais uma vez aqui e eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra trazer pra vocês alguns esclarecimentos aqui, né? Algumas dicas, inclusive. Mas antes de responder especificamente isso, eu quero fazer alguns alertas aqui, tá? Eu quero chamar a sua atenção pra algumas coisas, tá? Então, fica aqui até o final, porque antes de você saber somente quantos vídeos postar num canal dark de futebol, existem muitas coisas que a gente precisa estar bastante atento. Bom, a gente tem visto aí, cara, que nos últimos tempos, com o avanço cada vez mais da internet, eu acredito que isso que eu vou te falar agora vai ser algo muito mais crescente, que vai aumentar muito ainda, a gente, a sociedade, né, em geral, se tornou muito imediatista. Todos nós queremos a solução pra um problema rápido, né? Que nesse caso, ó, quantos vídeos postar no YouTube, né? Então a gente quer sempre uma solução rápida, né? Eu quero alertar, assim, do quanto que isso é perigoso, porque as pessoas estão cada vez mais, cada vez menos, na verdade, né? Eu não sei se é preguiça, não é preguiça, nem capacidade, né? As pessoas perderam a vontade de pensar, né? E eu tô falando isso não só pelas buscas, não só pelo nosso nicho aqui, tá? Eu não quero dizer especificamente pelo nosso nicho aqui. A gente vê hoje que a gente tá num ano muito importante aí, né, de decisão, de decisão aí pro nosso país, de eleição. E quando a gente fica à deriva e a gente não sabe, não tem conhecimento e a gente não tem vontade de pesquisar, de ir atrás, de saber a verdade, a gente acaba qualquer coisa pra nós não serve, né? Eu tô colocando aqui, usando o exemplo desse ano aqui das eleições, mas você concorda que, assim, aqui no YouTube não é diferente, né? Então, quando a gente não se propõe, né? Quando a gente se propõe somente a querer respostas rápidas, às vezes qualquer resposta que a gente tenha já não satisfaz, porque já nosso cérebro, ele já fica saciado com aquilo, né? Às vezes qualquer resposta que você tenha, resposta pronta, pode te saciar e aí você, entre aspas, acaba sendo enganado, né? É por isso que eu fiz a comparação com as eleições, porque na política é assim, a gente chega agora nessa época aqui, aparece um monte de salvador da pátria e aí, como a gente quer uma resposta rápida pra uma crise que tá acontecendo, por algo que a gente acha que a gente não tem muito controle, não consegue resolver aquilo ali de imediato, e aí a gente vê ali, às vezes, na televisão, alguém chega e fala bonito e a gente fala, ah, vamos voltar nesse cara. E aí eu tô fazendo esse paralelo porque aqui dentro do YouTube também é assim, né? Mas no YouTube porque são vídeos, eu ia falar em blogs também, mas em vídeos, então, às vezes, a gente não sabe, cara. E aí, qualquer pessoa que chega e fala qualquer coisa pra você já tá bom, né? E o que que isso nos leva, né? Eu vi agora aí várias, a gente tá vendo várias coisas acontecendo, vou dar mais um exemplo, não sei quem tá acompanhando aí, o caso daquela advogada que chama Deulani, né? Ela esteve lá, a polícia foi na casa dela, tudo. Por quê? Porque ela é uma influenciadora, que ela tem milhões, acho que quase 14 milhões se juntar todas as mídias dela, e aí ela simplesmente indicava um produto lá, eu esqueci o nome do produto, mas é negócio de apostas, essas coisas, dá uma febre isso daí. E aí imagina quantas pessoas que querem uma solução fácil pra suas vidas e foram lá e comprou, eu não sei como é que funciona esse negócio de apostas, eu não trabalho com isso, mas sei lá, comprou através da indicação dela, que talvez ela venha em comissão, né? Você vê a proximidade com esse nosso mercado aqui, comprou, adquiriu, fez, sei lá, fez algum tipo de aposta e no final acabou perdendo, porque casa de apostas, sempre quem ganha são os donos das casas de apostas, né? As pessoas ganham muito pouco. E aí eu estou falando tudo isso porque aqui no canal eu trago alguns tutoriais, eu mostro algumas coisas que eu faço aqui sim, que eu ponho mão na massa, mostro ali passo a passo, né? Alguns videozinhos que eu crio, estou sempre trazendo, mas eu queria fazer esse alerta, né? Levantar isso aqui, saber que a gente precisa sim, é tirar um tempo para estudar e pensar, porque tem coisas que não são lógicas, né? Então a gente precisa pensar. Eu queria levantar essa bola aqui com vocês para a gente levar esse tipo de mensagem para mais pessoas, para tudo na nossa vida, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida familiar, é sempre questionar, sempre pensar se é isso mesmo, é pesquisar mais de uma vez, pesquisar até com pessoas que às vezes você não concorda, tá? Tem muitas pessoas que às vezes eu não concordo aqui no YouTube, mas eu preciso de uma solução para um, sei lá, um problema, por exemplo, como criar um video de alguma forma diferente, tem pessoas que eu não gosto muito do jeito que o cara fala, mas às vezes eu vou lá e assisto, porque é um conteúdo que acaba me ajudando, tá? Então, às vezes esse tipo de pergunta assim, né? Agora respondendo aqui mais especificamente essa pergunta aqui, de quantos videos postar, olha como isso aqui depende muito do nosso pensar, da nossa análise, né? Seria muito mais fácil eu chegar para você e falar assim, ó, posta 3 vídeos, 4, 5, 2, 1 por dia, mas se você quiser aprender muito mais, compra o curso que eu estou indicando aqui na descrição, eu indiquei inclusive o curso, né? Nessa parte aí de futebol, o Silas acabou de lançar o curso dele, aí eu indiquei aqui no canal, é um cara sério, um cara que trabalha honesto, curso muito bom dele, né? Estou terminando de assistir as aulas aqui, estou assistindo um pouquinho por dia, mas seria muito mais fácil eu utilizar, sabe dar uma resposta subjetiva para você, mas ó, se você quiser aprender, compra o curso de fulano, ou compra meus personagens, onde lá eu mostro também como criar canais de futebol, mas seria muito simples para mim, né? Inclusive comercialmente, esse tipo de vídeo que eu estou falando aqui, eu sou até às vezes criticado por algumas pessoas, mas comercialmente para mim, isso aqui é, eu vendo menos quando eu falo sobre isso, tá? É quando eu não dou alguma, não te ofereço alguma coisa, uma solução muito simples, porque gente, não tem solução simples para coisas que são complexas, tá? E dentro do YouTube, o que são coisas complexas? Algoritmos do YouTube, ou o que realmente acontece para um vídeo viralizar, ou o que acontece para você se dar bem aqui na plataforma, não é igual para todos os canais, tá? Eu sinto, eu recebo muita, muitas pessoas entram em contato comigo, perguntando se eu dou mentoria, se eu vendo mentoria, e eu não vendo mentoria especificamente por isso, porque assim, eu faço muitos testes aqui, por fazer bastante teste, eu acabo acertando bastante vezes, mas eu erro muito mais do que eu acerto, e se eu te cobrar uma mentoria, eu preciso te entregar algo, eu penso assim, talvez eu esteja errado, até deixa um comentário aqui abaixo, se você discorda de mim, eu te vendo em uma mentoria, eu preciso entregar algo mais pronto para você, algo que realmente já vá te fazer uma diferença, porque uma mentoria não custa barato, então eu preciso te entregar isso, e eu não gosto de brincar com as pessoas, brincar com um objetivo, que são coisas sérias, as pessoas trabalham aí, às vezes vem de casa, sustentam as suas famílias, igualzinho a mim, e às vezes está esperando algo, se eu te vendo em uma mentoria, está esperando algo, que vai realmente fazer uma diferença muito grande na sua vida, então a gente precisa tomar cuidado, e aí nesse caso aí, de quantos vídeos postar por dia, num canal da Arquidfutebol, eu vou te dar um exemplo comigo, fazia tempo que eu não criava canal novo, eu acabei de criar um canal novo agora, foi no começo do mês, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 27, então vai completar um mês, eu criei esse canal, no momento, é um canal do início de futebol, mas não é de time específico, e eu criei esse canal, bem no momento, onde a gente estava tendo um, algo bem relevante, nesse nicho específico de futebol, então eu consegui, encontrar um assunto, um nicho, e algo que estava em alta, e em pouquíssimo tempo, com 15 dias de canal, eu já atingi, consegui viralizar, agora meu canal, vai fazer um mês, já está com mais de 3 mil horas, já deve estar batendo hoje, eu não olhei, eu postei um vídeo, mas não olhei bem, estava com 980 inscritos, mais ou menos, então você vai ver, que eu aproveitei, uma oportunidade, e consegui, estou conseguindo viralizar, esse canal, mas não é todos os vídeos, que eu coloco lá, que dá certo, eu estou postando, de um a dois vídeos, às vezes, três vídeos por dia, mas tem dia, que eu posto só um, e por que tem dia, que eu posto só um, tem dia, que eu posto só três, e aí que vai a resposta, dessa pergunta, que às vezes, vocês me fazem, é que a gente precisa pensar, e a gente precisa analisar, e não só ficar procurando, respostas prontas, por que quando a gente, fica procurando, respostas prontas, a gente é alvo fácil, para cair, em algo, em algumas coisas, que podem parecer fáceis, para você, e eu não estou colocando mais, quando eu posto só um vídeo, é por que eu não encontro, mais nada, que é relevante, para o público, que está do outro lado, como você está do outro lado, não encontrei nada, que é relevante, sobre, nenhuma notícia, sobre aquilo, que é relevante, para o público, então a resposta é essa, quem tem que saber, quantos vídeos postar, é claro que assim, você não pode postar um vídeo hoje, ou três, quatro, cinco hoje, e ficar cinco dias sem postar, eu procuro postar, pelo menos, esses tipos de canais, de notícias, é por isso, você tem que escolher um nicho, que tem notícia todo dia, pelo menos, principalmente o pessoal, que faz de canais de futebol, de times específicos, sempre vai ter, notícias todo dia, não sei se você pega, um time lá, da terceira, quarta divisão, mas se você pegar, os maiores ainda, pelo menos, todos os times da série A, tem notícias todos os dias, é por que esses times, jogam toda semana, jogam duas vezes por semana, então você precisa, pegar algo que tenha, que tenha relevância, que tenha notícia todos os dias, mas não adianta você, ficar só enchendo linguiça, então assim, quantos vídeos postar, quantos vídeos, possam ser relevante, para quem está assistindo, e aí, as perguntas que eu recebo, eu já falei isso aqui, no outro vídeo, o pessoal fala assim, ah, mas será que o algoritmo, não vai achar ruim, se eu postar um vídeo hoje, dois amanhã, pessoal, eu já falei isso aqui, a gente não faz vídeo para o algoritmo, nem vídeo para o YouTube, a gente faz vídeo para as pessoas, tá, se você postar um vídeo por semana, em algum nicho, você só tem assunto, uma vez por semana, seu canal vai bombar, seu canal vai bombar, porque, uma vez por semana, sai, notícia sobre aquilo, né, e você faz um vídeo sobre aquilo, e toda semana, as pessoas esperam um vídeo seu, tá, então você precisa entender, que você aí, você aí no seu nicho, você precisa estar atento, aquilo que acontece, tá, e precisa pensar, gente, vamos colocar a nossa, fazer nossos questionamentos, a gente precisa, é, investigar mais, precisa, é, olhar lá no Analytics, lá no YouTube Studio, e ver o que que realmente as pessoas estão procurando sobre o nosso nicho, sobre o seu nicho aí, e aí você, começa a encontrar soluções, você mesmo começa a encontrar soluções, para os problemas que você tem dentro do seu nicho, dentro do seu canal, então eu queria levantar aqui essa bandeira, vamos dizer assim, né, sobre, se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa aqui no comentário, para eu saber, aí eu sei que esse vídeo também foi relevante, né, que você chegou até o final, ou então você coloca alguma coisa, é isso aí, vamos pensar juntos, tá, eu, 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 eu mostro bastante coisa aqui, porque eu testo muito, eu já não tenho medo de testar, eu sempre falei sobre isso, né, e aí, as pessoas que às vezes te invendem um treinamento, sendo bom ou não, né, principalmente com os treinamentos que são bons, é porque aquela pessoa testou muito tempo, não teve tempo, não teve medo de errar, não teve, é medo de testar, e aí, às vezes você vai lá e procura algo, é, pronto, né, você pode, às vezes, comprar um treinamento muito bom, como vários que eu já indiquei aqui, que eu indico até hoje, como você pode, às vezes, cair na mão de algum picareta, né, e é o que acontece na política, por isso que eu fiz, aqui esse paralelo, quando um povo, é, abdica, da habilidade, né, e do dom natural que a gente tem, que é de pensar, de resolver problemas, e aí a gente cai nas mãos de qualquer pessoa, e qualquer solução para nós serve, e a gente está vendo aí, como que está acontecendo a velocidade da internet, acho que isso vai até aumentar, né, a velocidade que tem acontecido nas mídias digitais, e aí a gente acaba caindo na mão de qualquer um, e que acaba, é, é, acaba definindo, para que lado que a gente vai, qual é o nosso futuro, para onde que a gente vai, é, no nosso lugar, eles acabam decidindo no nosso lugar, para que rumo que vai tomar a nossa vida profissional, a vida do nosso país, né, enfim, a vida de várias coisas, várias coisas que influenciam diretamente na nossa vida, e na, da nossa família, então, se você chegou até aqui, deixa um comentário aqui abaixo, é muito bom, se inscreve no canal, nesse caso de canais da Arquite Futebol, faça pelo menos um vídeo por dia, eu aconselho você fazer, mas faça a quantidade de vídeos que você, é, tem tempo, né, principalmente, e a quantidade de vídeos que seja relevante, para a sua audiência, para quem te segue, para quem se inscreveu no canal, para quem deixa os comentários, olha lá embaixo nos comentários, o que o pessoal faz, e grava vídeos sobre aquilo ali, tá, então não tem essa resposta pronta, essa, essa receitinha assim, igual o bolo, que o pessoal quer, tá bom, um abraço pessoal, fica com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau,